Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Xande, estou fazendo uma participação especial no canal do Demócolis Rocha onde resolverei uma questão de geometria plana. Mas antes, deixe o seu like e inscreva-se no canal do Demócolis. Eu recomendo demais, eu sou fã de carteirinha do Demócolis, ele sabe disso, e espero muito poder conhecê-lo no final de setembro aqui no Rio de Janeiro no YouTube Space. Eu também tenho um canal no YouTube chamado Super Exatas, caso você queira conhecê-lo, o link estará na descrição do vídeo. Vou colocar o enunciado da questão na sua tela e a gente parte para dentro do problema. A questão nos diz que essas duas circunferências possuem o mesmo raio e vale R, e a circunferência menor possui raio R, e quer saber a relação de R com R. E agora, Xande, o que eu faço? Tem duas maneiras de você resolver. A primeira seria diretamente pela fórmula, sim, existe uma fórmula para problemas como este. Como assim? Problema onde nós temos três circunferências tangentes entre si, eu vou escrever aqui ao lado, e a segunda forma seria usando raciocínio, você desenhando dentro da figura e tentando achar algumas relações legais, que é o que eu vou utilizar hoje aqui. E no final do vídeo eu faço pela fórmula. Eu acho bem interessante você conhecer o método que você pensa, eu diria, né? Por quê? Na hora da prova, vamos supor que na hora da prova você esqueça a fórmula. Como é que você vai resolver? Não dá, né? Então você tem que saber raciocinar, e é muito importante. E para deixar bem claro, que lá no meu canal eu vou demonstrar a fórmula que eu vou escrever aqui agora. Então caso você queira acompanhar, seja muito bem-vindo, bem-vinda. 1 sobre raiz quadrada de R1, R1 seria o raio da circunferência menor, no caso seria desse cara aqui. É igual a 1 sobre raiz quadrada de R2, R2 seria o raio da circunferência do meio, eu diria. No caso não tem do meio aqui, porque esse aqui e esse aqui possuem o mesmo raio, mas tudo bem. Mais 1 sobre raiz quadrada do raio 3, que seria da circunferência maior. Então se você jogar nessa fórmula, você consegue resolver o problema direto. No caso aqui o R2 e o R3 são iguais, né? Valeria um Rzão, e o R1 seria Rzinho. Então no final eu utilizaria essa técnica, mas agora, vamos lá, como é que eu raciocino nessa questão? Vou fazer traçados dentro da figura. Por exemplo, se eu pegar daqui até aqui, você sabe quanto que vale isso daqui? Ó, daqui até aqui. Você concorda comigo que esse traçado que eu fiz seria o raio dessa circunferência da direita? Que vale quanto? Vale Rzão. Essa distância aqui é o raio dessa circunferência que vale Rzão. E se eu fizer a distância do centro da circunferência menor até o centro da circunferência maior, diria, né? Já que essas duas são as maiores. Você sabe quanto que vale essa distância aqui que eu estou traçando? Será? Vamos lá, vamos com calma. Daqui até aqui, isso aqui seria o que? Isso aqui seria o raio dessa circunferência, que vale Rzão. Concorda? Só que daqui até aqui seria o raio da circunferência menor, que vale Rzinho. Então, desse ponto aqui, do centro dessa circunferência até o centro da outra, vai valer quanto? Vai valer Rzinho mais Rzão. E aí, pensa comigo. Seria legal se eu conseguisse achar esse pedaço daqui, ó. Por que seria legal achar esse pedaço daqui? Porque forma um ângulo de 90 graus. E aí eu tenho um triângulo retângulo. Então, eu poderia pensar no teorema de Pitágoras para relacionar Rzão e Rzinho. O problema é, eu não sei quanto que vale essa medida aqui. Eu tenho que saber quanto vale esse cateto. Lembrando, hipotenusa, cateto e cateto. Como é que eu vou fazer para achar esse outro cateto aqui? Xande, e agora? Vamos lá. Pensa comigo rapidinho aqui. Quanto que vale daqui até aqui embaixo? Isso daqui, quanto que vale? Poxa, isso aqui é a mesma coisa que a distância daqui até aqui. Só que a distância daqui até aqui é Rzão. Então, daqui até aqui vale quanto? Vale Rzão. Mas eu não quero daqui até aqui. Eu quero daqui até aqui. Para aqui. Só que quanto que vale essa medida aqui? Essa medida aqui vale Rzinho. Então, essa medida em azul vai ser tudo isso daqui, que é Rzão, menos esse pedaço daqui, que é Rzinho. Se eu faço tudo isso daqui, menos esse pedaço, sobra só esse pedaço em azul. Então, esse pedaço em azul vai ser o quê? Vai ser o pedaço maior, que é Rzão, menos o pedaço menor, que é Rzinho. E aí sim eu consigo achar o cateto que faltava. E agora eu posso utilizar o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Mas o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então vai ficar o quê? Hipotenusa ao quadrado. Qual é a hipotenusa? Hipotenusa é tudo isso daqui. Lembrando que Rzinho mais Rzão. Ou Rzão mais Rzinho. Então vai ficar Rzão mais Rzinho elevado ao quadrado. Essa é a hipotenusa. Isso é igual a... Para ficar mais fácil, eu vou desenhar o triângulo rapidinho aqui fora para ver se você... Para ver se fica mais simples para você entender. Olha. E aqui? A gente sabe que esse pedaço aqui vai valer Rzão mais Rzinho. O pedaço de cima vale Rzão. E esse outro pedaço vale Rzinho menos Rzão. Aí eu estou aplicando o teorema de Pitágoras. Isso é igual a esse cara aqui. O cateto ao quadrado, ou seja, R ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Rzão menos Rzinho ao quadrado. Vou utilizar produto notável. Então fica o primeiro ao quadrado, Rzão ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é Rzão, vezes o segundo, que é Rzinho, mais o segundo ao quadrado, que seria Rzinho ao quadrado. Isso é igual a Rzão ao quadrado, mais... Agora aqui a gente vai ter que fazer produto notável novamente. Primeiro ao quadrado, então Rzão ao quadrado. Aqui agora é menos, então fica menos 2 vezes Rzão, vezes Rzinho, mais Rzinho ao quadrado. Não é assim que a gente faz? E agora, o que eu vou fazer? Percebe que eu tenho R ao quadrado desse lado? Eu tenho R ao quadrado desse lado. Então a gente pode cortar. A mesma coisa acontece com Rzinho ao quadrado e Rzinho ao quadrado. A gente pode cortar, certo? E agora, o que eu vou fazer? Você percebe que eu tenho 2Rzão, Rzinho aqui? E tenho menos 2Rzão, Rzinho. Esse menos 2Rzão, Rzinho, eu vou passar para o outro lado somando. Então vai ficar 2Rzão, Rzinho. Aqui como era negativo, vem para cá, positivo. Escrevo 2Rzão, Rzinho. Isso é igual... Só sobra uma coisa desse lado, que sobra o quê? Rzão ao quadrado. Então eu escrevo aqui. 2Rzão, Rzinho, mais 2Rzão, Rzinho, é 4Rzão, Rzinho. Isso é igual a... Rzão ao quadrado. Aí você percebe que eu tenho Rzão aqui, como se fosse elevado a 1, e aqui é o quadrado. Esse quadrado vai cortar com aquele Rzão ali. Então vai sobrar o quê? Sobra que 4 vezes o raio menor é igual ao raio maior. Só que a gente quer saber a relação do raio menor com o raio maior. Então esse 4 passa dividindo. Então eu vou ter que R é igual a 1 quarto do Rzão. Então tá aí. Essa aqui seria a solução para o nosso problema. O raiozinho vale 1 quarto do raiozão. E pela fórmula, Xande, como é que eu faria? Vou utilizar isso daqui agora. Como é que eu vou fazer para utilizar por isso daqui? Eu sei que 1 sobre raiz quadrada do raio 1... do raio 1, lembrando que o raio 1 seria o raio da menor circunferência, que vale quanto? Rzinho. Então 1 sobre raiz quadrada de Rzinho é igual a 1 sobre raiz quadrada do raio do meio, no caso, como não tem do meio, porque essa circunferência tem o mesmo raio que essa. Então tanto faz, vale quanto? Rzão. Mais 1 sobre raiz quadrada de Rzão. Eu tenho o mesmo denominador, então eu vou somar o cara de cima aqui e repeti-lo. Então vai ficar 1 mais 1, 2 sobre raiz de Rzão. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter que 1 sobre raiz quadrada de Rzinho é igual a 2 sobre raiz quadrada de Rzão. Deixa eu apagar aqui para a gente poder continuar. Vai ficar o quê? Vou anotar aqui para a gente. 1 sobre raiz de Rzinho é igual a 1... 2, perdão, olha eu escrevendo errado. É igual a 2 sobre raiz quadrada de Rzão. Agora eu vou passar a raiz quadrada de Rzinho para lá multiplicando e o raiz quadrada de Rzão para lá multiplicando. A gente chama isso de cruz credo, acredito eu, né? Sim, né? Então vai ficar o quê? Raiz quadrada de Rzão vezes 1 fica raiz quadrada de Rzão. Isso é igual a 2 vezes raiz quadrada de Rzinho. Como eu quero saber o valor de Rzinho e de Rzão eu vou elevar ao quadrado dos dois lados. Então elevando ao quadrado aqui e vou elevar ao quadrado aqui também. Porque assim eu consigo cortar esse quadrado com a raiz e aqui a mesma coisa vai cortar com a raiz. Vai ficar então R é igual a 2 elevado ao quadrado dá 4. 4. E aí agora eu posso cortar esse quadrado com a raiz. Então vai sobrar só R. E aí de novo eu sigo que R vale 1 quarto de Rzão. Então fica a seu critério resolver o problema, tá? Então espero que você tenha gostado. Novamente gostaria de agradecer ao Demócolis Rocha pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!